E será que os culpados pela peste negra, naquele tempo, foram os judeus? Essa é uma sugestão que foi deixada pelo nosso inscrito, o Hugo, e é uma sugestão bem interessante para a gente acompanhar, porque os judeus também foram acusados, entre outras coisas, mas os judeus também foram acusados naquele momento. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, para você sempre ficar por dentro do que tem aqui, todo dia tem conteúdo novo, todo dia tem um vídeo novo, se de repente tem algum dia ali que eu não consigo preparar nada, eu faço uma live com o conteúdo, porque o conteúdo geralmente eu preparo de antemão, eu faço uma pesquisa e tal, eu já deixo eles engavetados, pelo menos aquilo ali eu tenho, se no dia surgiu, é muita correria e tal, eu sempre venho aqui e faço uma live ali com vocês, tá? E, óbvio, eu sou o Fernando Menegates, aqui é o canal Lenguamaro e você é bem-vindo, fica no vídeo até o final. Então vamos lá, isso aqui é a sugestão do Hugo, como eu falei para vocês, agradeço vocês, sempre deixem as sugestões, se não tem nada para sugerir, nem para comentar, deixa um emoji, porque é importante que você, além de curtir, além de estar inscrito no canal, e de ativar o sino das notificações, você sempre deixe um comentário, mesmo que seja um emoji, porque ele ajuda bastante aí o canal. Então, durante a disseminação da peste negra na Europa, incluindo na Sereníssima República de Veneza, houve um aumento de sentimentos de medo, paranoia e histeria coletiva, isso a gente sabe que ocorre mesmo, a gente viu aí no período da pandemia, bastante disso aconteceu também, tá? Faz parte do humano, o humano é assim. Então, os judeus muitas vezes foram alvo, sim, de culpa e perseguição durante esse período, devido a várias razões, incluindo preconceitos religiosos, sociais e econômicos. A peste negra, uma epidemia de peste bubônica, que varreu a Europa no século XIV, causou uma devastação imensa, matando uma proporção significativa da população. As pessoas da época estavam desesperadas por explicações e soluções para a praga. E muitas, claro, recorreram a teorias conspiratórias e podes expiatórios para tentar atender a causa da doença, tá? Os judeus frequentemente se tornavam alvos, porque eram uma minoria religiosa e étnica que vivia de forma isolada em muitas comunidades europeias. Eles também eram frequentemente envolvidos em atividades financeiras, como empréstimos, que eram vistas com desconfiança e ressentimento por parte de algumas pessoas. Além disso, os judeus muitas vezes eram vistos como diferentes e estrangeiros, o que os tornava suscetíveis a acusações. Na Sereníssima República de Veneza, em outras partes da Europa, houve casos de acusações, de que os judeus estavam envenenando poços, espalhando a doença, ou conspirando para prejudicar os cristãos. Isso levou, claro, a perseguições, massacres e expulsões de comunidades judaicas em várias cidades. É importante ressaltar que as acusações contra os judeus em relação à peste negra eram infundadas e injustas. A doença era causada por bactérias transportadas por pulgas em ratos, não por ações intencionais de grupos étnicos específicos. Isso a ciência já mostrou, já comprovou. Os judeus se estabeleceram na República de Veneza, assim como em outras partes da Europa, por uma combinação de fatores religiosos, econômicos e políticos. A presença judaica na República de Veneza remonta a vários séculos. Aqui são algumas razões pelas quais os judeus se estabeleceram na República de Veneza. Acho que também é legal a gente saber um pouco disso, trazer isso para vocês. Olha só, a República de Veneza era um dos principais locais da Europa durante a Idade Média e do Renascimento. Os judeus frequentemente se envolviam em atividades comerciais e financeiras, como empréstimos e comércio de bens diversos. Muitos judeus migraram para Veneza devido às oportunidades econômicas que a cidade oferecia. Tolerância religiosa e seletiva. Embora houvesse momentos de perseguição e restrições à comunidade judaica, a República de Veneza também demonstrou em alguns períodos uma certa tolerância religiosa, em comparação com outras partes da Europa. Isso atraiu judeus que buscavam um ambiente mais seguro para praticar sua fé. Depois nós temos também aqui elencado posição geográfica, a localização da República de Veneza no cruzamento de rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente e facilitou a migração de diversas culturas e grupos étnicos, principalmente para a capital do Vêneto, para Veneza. Isso também permitiu que os judeus estabelecessem relações comerciais com outras partes do mundo. Proteção dos governantes. Em certos momentos da história da República de Veneza, os governantes locais viam os judeus como valiosos contribuintes para a economia e ofereciam proteção em troca de impostos e serviços financeiros. Isso incentivou, claro, muitos judeus a se estabelecerem na cidade. E por último, expulsão. Expulsões de outros locais. Em alguns casos, judeus foram expulsos de outras cidades e países europeus, o que levou a buscar refúgio na República de Veneza, onde poderiam encontrar uma comunidade já estabelecida e oportunidades para recomeçar. No entanto, é importante notar que a vida dos judeus na República de Veneza nem sempre foi fácil. Eles enfrentaram discriminação, restrições legais e períodos de perseguição ao longo dos séculos também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe essa sua contribuição, comenta, deixa também a sua sugestão, que sempre é muito importante, seu comentário. Caso você não tenha nada para comentar, deixa um emoji, pode ser um leão, alguma coisa assim. E, certamente, eu sempre te convido para se inscrever no canal, para curtir os vídeos. Tem bastante vídeo, acho que já tem quase 500 vídeos aí. Você tem uma maratona bem completa, completa, enfim. Ainda não 100%, porque o canal está ainda ativo, e tem bastante coisa para falar sobre os vênetos, mas eu acredito que já tenhamos uma porcentagem bem boa sobre cultura, história, língua, enfim, sobre os vênetos, tá? Então, eu te sugiro para acompanhar o canal, tem vídeo todos os dias, o que vai aumentando o acervo cada vez mais. E, como eu falo para vocês, quando eu não consigo, né, deixar um vídeo preparado, eu venho aqui, faço uma live e tal, porque eu tenho esse comprometimento com vocês aí. Então, deixa seu comentário, sua sugestão, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Estrucão. 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 Estrucão.